Sabia que uma das profissões mais escassas na internet é o designer gráfico? Essa é a oportunidade de começar a faturar seus primeiros 3 mil reais na internet vendendo apenas os seus serviços de design. Clique agora no primeiro link da descrição e venha aprender a ser um designer gráfico. Eu não preciso desculpar o frango. Sim, não comece. Fazer o que que é? Amar seu pé. Aí comer o que? Eu cheirei? Amar seu pé. Aí comer já frango. Põe a ferramenta lá de frango com cheirinho. Agora eu vou dizer que aqui tá um só. Um só que... Até o cachorro tá com a linha pra fora de tanto só que tá aqui. Eita, só quente. Meu Deus. Um certo... Ele tá contando o que as tatuagens? Contando o que, Padrinho? Hã? As tatuagens? Ó, que mata o meu pequeno cabelo, ó, que mata o meu... Outra coisa agora é cachorro aqui tem, bicho. Toda vez que eu chegar aqui, junto um monte de cachorro, velho. Na moral mesmo, ó. Junto um monte. Sei que milagre não tem mais. Agora lá embaixo tem outro, tá com lá. Tem eu também. Ó, Padrinho. Hã? Tava apertando se eu vou pra onde mais tarde? Eu? Se eu vou pra onde? Porque não pode. Não na bola? Não vai arrancar a bolinha, né? Hum. 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 O que é essa roupa? A boneca. A boneca? A selva. Tô brincando aqui, isso aqui é a infância. Ixi, a boneca tá com os pescoços meio torto já, ó. Tá chuva, velho. Eu vi vocês aqui fora, a outra. Todos pulando ali todo dia. Olha, esse perfume. Não, cara, pega isso aí. Tem perfume aí, Bia? Bota na roupa aí da boneca. Bia tá com vergonha, minha irmã mais nova. Dobrei meu joelho e fiz um pedido. Todo amanhã é recomeço meu. Subar com balança, ele rema comigo. Só Deus e eu. Me deu direção quando eu tava perdido. Na dificuldade de mim. Então, meus compadre, como vocês viram aí, esse cruz aí pode ser seu, meu compadre, pode ser seu. Por apenas R$ 1,99. Nem do real é. A gente tá chegando, quase bota fogo ali de tanta emoção que tem aqui. Então imagina sendo teu, tu participar, tu compra só um número. Não precisa comprar muito não, porque quando tiver seu dia, mais cê sabe se comprar mais, tem mais chance então, né? Então eu vou deixar o link aqui pra vocês. Já garantei o número, porque eles já estão sorteando logo, logo. Falta pouquinho, pouquinho mesmo. Então eu espero todo mundo aqui. Quem quiser tentar sonhar e acreditar. Então sua chance é agora, meu compadre. Imagina você ganhando esse carro lindo, maravilhoso. E eles entregam onde você morar. Então eu espero todo mundo aqui, ó. E já garanto o teu, pai. Eu conheci um menino pelo Instagram. É uma menina do Imbu. O nome é Ronaldo, mas o Instagram é do Imbu oficial. Cara, pensa num cara, um moleque. Se você chegou até o final do vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo no like. Isso vai ajudar muito na distribuição. Ah, se você quiser continuar vendo mais vídeos, aqui no card você vai encontrar várias opções. Então é isso. Até o próximo vídeo.